Música Cada um de vocês eu tenho certeza que tem um instrumento de preferência Ou talvez tenha aquela vontade de tocar, fazer parte de uma banda Ou talvez não, mas eu tenho certeza que todos vocês tem um instrumento de preferência E nesse momento vocês vão poder pegar esse instrumento Vão poder tocar esse instrumento para uma plateia maravilhosa aqui Só que antes de vocês começarem a tocar Vocês precisam segurar esse instrumento e afiná-los Então eu vou contar de 1 até 3 Quando você chegar no número 3 você segura o seu instrumento de preferência 3, 2, 1 Só segura, segura Segura o instrumento da sua preferência Violão, guitarra Cada um com seu instrumento Isso, isso Só segura, só segura Segura, isso Violão Tem uns instrumentos que a gente não conhece, tá? A gente faz bastante tempo show Tem instrumentos, isso Violão É... Esse prato, aquele prato antigo, né? Sei lá Vamos lá, vamos ver Cada um com seu instrumento Vocês fazem parte de uma banda Só que antes de começar a tocar Vocês precisam afinar os instrumentos Então afina os instrumentos Agora Afina Isso, é o prato Aquele prato Isso, perfeito Aquele prato antigo Deixa eu subir Violão Deve ser o récord Record Eu falo, tem instrumento que a gente não conhece às vezes Violão, guitarra, toca Isso, afina Só afina Ainda não toca Só afina Isso Isso Muito bem Afinando Instrumentos afinados Agora vocês fazem parte de uma banda De jazz Comece E começa a tocar Toca, 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 toca Isso Toca Toca Tocando 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 Vai, banda Vai lá, banda Toca, toca, toca E quanto mais toca Mais recebe a salva de palmas Vamos lá, banda Toca Toca Isso Tocando Isso Toca, toca, toca Isso Bateria Nossa líder Nossa líder Nossa líder Isso Contrabaixo Cada um com seu instrumento Isso Toca, toca Isso Tá bonito Tá bonito Perfeito, banda Vamos lá Nossa líder Vamos dar o ritmo agora, banda Vamos dar o ritmo agora pro Rock Rock agora Rock Vai, toca 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 Toca, toca Toca o rock Rock, o rock, o rock, o rock, o rock, o rock, o rock 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 Tocando, bola Toca Toca, bola Toca Vamos lá banda, presta atenção Presta atenção É o mesmo instrumento Só que inverte a mão Inverte a mão, banda Inverte a mão Isso, inverte a mão Toca, toca Inverte a mão Vamos lá Vamos lá banda, presta atenção Vem comigo É o mesmo instrumento Só que ao invés de tocar com a mão Você toca com o pé Toca com o pé Toca com o pé, é o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Toca com o pé Isso, com o pé E quanto mais toca, mais recebe uma salva de palmas Uh, vem Vem Vem, vem comigo Vem comigo banda Vem comigo, ó Presta atenção E a gente vai mudar o ritmo agora Vamos mudar o ritmo agora pro sertanejo Isso, vai É com o pé Toca com o pé Uh, uh Vai Com o pé Com o pé Com o pé Com o pé Presta atenção, banda É o mesmo instrumento É o mesmo instrumento Só que em vez de tocar com o pé Toca com a bunda Toca com o bumbum Com a bunda Vai Vai com a bunda Vai com a bunda Isso Cobuna Vai se com a bunda Vai se com a bunda Cobuna Toca com a bunda Isso É com a bunda Três Dois Um Olhos abertos Tudo bem? Tudo Beleza, bem-vinda Todos vocês olhem pra mim aqui Eu quero que vocês imaginem Aquele dia gostoso Pode ser na praia, no campo O lugar que vocês preferirem, tá? Uma temperatura De mais ou menos uns 20 graus Uma temperatura gostosa Isso E vocês sentindo Essa temperatura gostosa no seu corpo Isso Eu quero que vocês imaginem agora Os olhos abertos Essa temperatura A partir desse momento Ela começa a subir Pra 22 graus agora 23 24 graus agora 25 26 E começa a fazer muito calor agora 27 graus Começa a bater Aquele calor insuportável Isso Começa a bater Aquele sol quente na sua cabeça Você começa a sentir Começa a se abanar Porque tá muito quente Muito quente O calor toma conta do seu corpo A partir desse momento Isso 32 33 graus agora Começa a se abanar Começa a banar o coleguinha do lado Começa a transpirar Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa Isso O suor vai escorrendo pela sua testa Você vai limpando esse suor Porque é muito, muito, muito quente 40 graus agora Como se você estivesse no deserto Isso Pisando na areia quente Começa a levantar o pé Porque começa a queimar a sola do pé É muito quente Um calor insuportável 42 graus agora Abana o coleguinha do lado pra ajudar Isso Vai ajudando Porque é muito quente Começa a abanar o coleguinha do lado Isso Dá uma força É muito quente 45 E aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando Alivia cada vez mais Isso E a temperatura começa a cair A partir desse momento Pra 30 graus 29 28 E aquele vento geladinho Começa a bater agora Aquela chuva Aquela garoinha 19 graus agora Começa a fazer frio Começa Começa a fazer frio Começa a sentir aquela garoa fria Caindo na sua cabeça 18 17 graus agora Muito frio agora 10 graus Aquela chuva gelada Na sua cabeça Isso Começa a tremer de frio É muito frio 9 8 Aquela geleira Aquele vento gelado Agora começa a bater 5 4 3 Graus agora Começa a tremer de frio Um frio insuportável Começa a abraçar O coleguinha do lado Só ele que te esquenta Muito frio Frio insuportável Menos 5 graus Começa a pisar na geleira Começa a tirar o pé do chão Muito gelo Gelo Muito gelo 3 2 1 Olhos abertos Tchau 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 Tchau